Estou achando bem interessante esse curso, eu já fiz o PCC e o líder coach veio para complementar o que eu já estava esperando do curso. Gosto muito do estilo do Sullivan, ele tem um estilo assertivo que convence para quem está escutando e ele demonstra conhecimento no que ele fala, isso eu acho muito importante. Eu acho a didática interessante, o material é bom, você consegue consultar depois as coisas e isso eu acho legal, você rever esse material no futuro. Vou levar daqui conhecimento, é o que eu estou buscando e esse curso vai agregar muito no meu trabalho.